Oi pessoal, eu sou Renato José da RJ Cimenteira. Hoje eu vou dar uma dica para as pessoas que tem um site aí, que tem todo tipo de laranja, laranja, limão, laranja cláudula, laranja pera, laranja baía, e só ganha dinheiro na época do fruto, quando botar fruto ele ganha dinheiro, quando terminar a safra ele não ganha mais dinheiro, a partir de hoje eu vou ensinar ele como é que ele vai ganhar dinheiro o ano inteiro, fabricando o porta enxedo, você vai ganhar dinheiro o ano inteiro, toda a sementeira ela precisa do porta enxedo para fazer o enxedo, para produzir o enxedo de todo tipo de laranja, laranja cláudula, laranja pera, laranja baía, tudo, isso inclusive manga, você que tem um site aí, só produzir, só ganha dinheiro na época da safra, a partir de hoje você assistir esse vídeo, você vai aprender e vai ganhar dinheiro o ano inteiro, você vai produzir o porta enxedo que é esse aqui ó, aqui é o pezinho de limão, você vai pegar o limão cravo, tirar a semente e vai plantar para fazer isso aqui, o pezinho de limão, aqui é 30, 40 dias, no máximo 6 meses, já está pronto para você fazer o enxedo de borbulha, para pegar o enxedo de borbulha, para tirar a borbulha de 1, da laranja que você quiser, você vai, eu quero fazer o enxedo de laranja porcão, você faz, eu quero fazer de limão, você faz, é só tirar a borbulha de lá e botar no seu porta enxedo, dá um corte T de cabeça para baixo, tira a borbulha, encaixa, amarra, vira o pezinho de limão, amarra embaixo, depois de 20 dias, começou a germinar, você deixa lá, quando tiver 2, 3, 4 folhinhas, você corta, já está feito o enxedo, agora você vai aprender como é que você vai germinar a semente, para não demorar, porque se você plantar a semente, tirar o limão, plantar a semente, vai passar no máximo 25 a 30 dias para nascer, eu vou ensinar a ser um método aqui de você plantar no máximo 8, 10 dias, a semente já está germinando, aí você já vai plantando, ou você planta diretamente no pó do coco, para ela crescer mais, ou já planta diretamente na sacolinha aqui, preste muita atenção, só planta nessa sacolinha aqui, aqui você passa para uma sacola ideal, isso aqui é para você revender, a sementeira compra o corte enxedo nessa sacolinha, ela bota pelo maior e faz o enxedo e vende lá em cima, a grande sementeira, a grande sementeira, ela tem um setor lá que fabrica muito, fabrica muito, mil, dois, mil, três mil por meio, mudinha, certo? Porta enxedo, para depois fazer o enxedo e está para frente, é assim que funciona, bom, vou ensinar você agora como é que você vai fazer para germinar a semente. aqui eu tenho 200 ml de água, aqui eu tenho 200 ml de cloro, isso aqui é cloro, proporção de 5% cloro, então você vai pegar o cloro, 200 ml de água, isso aqui pessoal é só da cáustica, preste muita atenção, cuidar para se queimar que isso aqui é perigoso, você vai pegar um pontinho, 2 gramas de solda cáustica, 2 gramas, aproximadamente aqui ó, 2 gramas, vem aqui dentro, 2 gramas de solda cáustica e mais 20 ml de água, você vai fazer essa mistura aqui ó, vai escolher o limão que você quer, o ideal é limão galego, aquele limão galego que é vermelhinho, parece já com a lãja crava, aquele limão é ideal, você pode fazer de qualquer tipo de limão, mas o ideal é você fazer com limão cravo, eu trouxe uma cimentinha aqui ó, a cimentinha eu peguei ontem, então você bota aqui dentro ó, vai passar pessoal, 30 minutos com esse produto aqui dentro, com essa cimentinha aqui dentro, de vez em quando você vai mexer, mexa, mexa, 30 minutos, não deixe passar mais, é? O que é que vai acontecer aqui? Após 30 minutos, você vai, essa pelezinha que tem aqui no caroço, ela vai soltar, ela solta com esse produto aqui, com essa mistura, ela solta certo? Eu já tenho aqui pronto, já soltou ó, Perdeu? Já muda de cor, ó, Só um restante, 30 minutos mexendo, Após 30 minutos, você vai pegar a cimentinha aqui ó, Vai pegar essa cimentinha, Botar um pouco de pó de coco, Um pouquinho de pó de coco aqui ó, Você pega lá o pó de coco, Como a areia é bem fininha, O ideal é pó de coco para não ficar mais, Olha, essa aí ó, Ela sai a pele na hora, tá vendo? Então, a pele saiu, A pele do garocinho do limão, saiu, Você, Tem duas opções aqui ainda, Ou bota no pó de coco para ele raizar, Ou, Vem aqui ó, Duas opções, Ou no pó de coco para ele germinar, Ou vem aqui ó, Dá um pouquinho aqui ó, Pranta ele aqui, Essa é uma, é uma opções, Depois que você tira a pelezinha, Tá vendo? Deixa lá, A outra opção pessoal, É você vir o pé com, Com a sementinha que você tirou aqui ó, Tira mais para você ver ó, Ela larga, Larga a pelezinha, Ela larga a pelezinha, Aí você, Vou tirar mais uma aqui para você ver, Ela sai a pele, Certo? A segunda opção, Você vem para aqui ó, Você vai botar no pé de coco, No pé de pó de coco, Vai botar no pó de coco, Para ela enraizar, Para germinar, Eu botei aqui ó, Não sei se dá para ver, Dia 13 de nove, 13, Hoje é o que? Hoje é 21, Então faz oito, nove dias, Nove dias né, Já germinou ó, Rapidinho, Ela germina, Aqui já tem um pé de limão, Você vem para aqui ó, E assim vai, Certo? Veja só, 13 dias, 12 dias, 12 para 13 dias, Olha lá, No pó do coco, Nesse método aqui pessoal, Rapidinho o limão anda, Cresce, Se você plantar, Tirar o limão, E plantar diretamente na terra, Vai morrer um montão de, De semente, A maioria não mexe, Nesse método que eu fiz aqui, Nesse método daqui ó, Tirando a pelezinha, Você não vai perder uma semente, Toda semente vai nascer, Não perde, Olha lá, Tá vendo? Pó do coco, Tá vendo? Outra opção pessoal, Para você não fazer isso que eu fiz aqui, É muito simples, Você vai colher, Colher a semente do limão, Limão, É, O que você quiser, Mas o ideal, É o limão galeiro, Entendeu? Passa com o limão galeiro, Vai pegar o limão galeiro, Vai tirar a semente, Dá uma lavadinha, No limão, Bota, Dois dias dentro da água, Dois dias dentro da água, Para quebrar a doença, Em seguida, Você vem, Está aqui ó, Bota no pó do coco, Não planta, Se você plantar, Ele vai, Perder um bocado de semente, Então minha lógica é essa, Você vai faturar, Com esse método aqui, Muito rápido, Fácil, Entendeu? É assim que funciona a coisa, Eu quero, Dizer a vocês pessoal, Eu quero, Pedir, Perdoar vocês aí, Pelo que eu acertei, Pelo que eu errei, Eu agradei a um, Não agradei o outro, Eu vou, Encerrar, Esse meu canal, Esse é o último vídeo, Que eu estou postando, Pessoal, É, Eu quero, Lamento muito, Tem gente que gostou, Tem gente que não gostou, Quem gostou, Me perdoe, Quem não gostou, Me perdoe, Peço perdão, Eu vou, Parar por aqui, Vou encerrar, O nosso trabalho de canal, E, Vou me dedicar a outra coisa, Então, Pessoal, Assista o vídeo, Compartilhe, Com seu coleguinha, E faça, Como eu lhe ensinei, Você vai faturar, Você que tem aí, Seu cinto, E você que também, Não tem um cinto, Pode também, Faturar, Você pode fabricar, Isso aqui, Você pode fabricar, Um montão desse, Mudinho aqui, De limão, Passa no lugar, Bota essa colinha, E aí, Sem menteira, Compra, Você não vai, Perder dinheiro não, Ou você, Você que tem um cinto, Ou você, Faz para vender assim, Ou você, Enxeta, Faz para você, Enxeta, Para você aumentar, Ainda mais, O seu faturamento, Tá bom, Então tem duas opções, De você ganhar dinheiro aqui, Vendê-la assim, Nesse tamanho aqui, Certo, Com 60 dias, No máximo, Você já começa a vender, E deixa ele, Crescer um pouquinho, Da você de uma caneta, Aí você, Já enxeta, Já vai faturar mais aí, É assim que funciona, Tem duas opções, Ou você, Faz para você mesmo, Você vender, Ou então, Você não tem cinto, Não tem cimenteira, Em casa mesmo, Andando de casa, Não acaba lá, Que está fazendo nada, Não acusentado, Está desocupado, Está ansioso, Sem fazer nada, Pega o carozo de limão, Assiste esse vídeo, Pega o carozo de limão, Bota a sacolinha, Faz como eu ensinei, E você, Faz lá, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 100, E oferece, Na cimenteira, Não vá vender, Isso aqui, Como limão enxertado, Porque isso aqui, É simplesmente, O pé do limão, Não vai dar certo, Certo? Aí vai dar problema, Você tem que enxertar, Isso aqui, É para fazer, Que é o porta enxerto, Isso aqui, É para você enxertar, E dar para frente, Não vá vender assim, E não vai funcionar, Não vai botar, Certo? Então pessoal, Até a próxima! Tchau, tchau!